Boa noite. Vereadores de Ilhéus protocolaram hoje na Câmara um documento pedindo a instalação de uma comissão especial de inquérito para apurar denúncias de irregularidades no transporte público do município. Segundo a comissão, a prefeitura firmou um acordo ilegal com as duas empresas concessionárias que operam na cidade. O relatório tem 400 páginas. O documento produzido pela Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores traz o diagnóstico do transporte público de Ilhéus durante a pandemia. Segundo o vereador Augustão, do PT e presidente da comissão, as duas empresas que operam na cidade não cumpriram o que estava no decreto municipal de 2020. Não havia a frota circulando 100%, sábado e domingo, como até hoje continua, sem transporte, o transporte sucateado, a passagem de Ilhéus, uma das mais caras do Brasil, e o transporte precário e sem a chamada escala. Para você saber que hora que o ônibus passa aqui nesse ponto, a escala horária não tem e a empresa alegando uma série de dificuldades financeiras. Em março do ano passado, a população de Ilhéus ficou sem transporte público. 100% dos ônibus pararam por causa da pandemia. Em julho, 30% da frota voltou a circular. As empresas Via Metro e São Miguel entraram com uma ação pedindo indenização pelos prejuízos financeiros, enquanto estiveram sem poder colocar ônibus nas ruas. A prefeitura recorreu. Em junho deste ano, a prefeitura de Ilhéus e as duas empresas responsáveis pelo transporte público firmaram um acordo judicial. No documento, o município se compromete a pagar R$ 7,5 milhões a cada concessionária em 25 parcelas. Esse pagamento seria um subsídio previsto no contrato de concessão. O documento também prevê reajuste de tarifa de ônibus, que hoje está custando R$ 3,80, e isenção de imposto como ISS por dois anos. No documento protocolado na Câmara, os vereadores pedem a instalação de uma comissão especial de inquérito para apurar as supostas irregularidades e a anulação do acordo. O secretário de administração de Ilhéus contesta as denúncias e reforça que o acordo foi feito em juízo. A ação foi ajuizada, o município contestou a ação, daí foi determinada uma perícia técnica. A perícia técnica chegou a um valor superior, inclusive, do que se foi feito o acordo. Então, daí a gente fez o acordo para que o serviço público não parasse. Hoje nós estamos funcionando com 75% da frota, com o início das aulas escolares vamos para 85% e quando acabar as restrições da pandemia, 100% da frota. No início estávamos com 30%. Graças a esse acordo, conseguimos aumentar a frota para 75%, a maior do interior da Bahia. Nas ruas, a população reclama do serviço e pede providências. Está muito superlotado, as conduções estão indo reduzidas, principalmente no final de semana. O transporte é muito caro, demora demais, às vezes a gente passa duas, três horas de relógio no ponto e aguardando um ônibus desse para ir até o destino. Eu espero que comece a rodar 100% dos ônibus, até porque quem está estudando mesmo está sendo horrível. Por meio de notas, empresas de ônibus disseram que o acordo com o município foi firmado em juízo e atende às regras jurídicas, com todos os amparos legais.